No começo da pandemia, a Marília preferiu pagar o salário da empregada doméstica, mas deixar ela afastada. Depois, eles encontraram uma outra alternativa. Nós fizemos um acordo em que nós levamos e buscamos ela em casa durante todo o tempo que ela esteve conosco, para que ela não precisasse depender do transporte público. Muitas empregadas domésticas tiveram o contrato de trabalho suspenso durante a pandemia. As diaristas que trabalham sem carteira assinada também tiveram queda no faturamento. A gente tinha muitas diárias por semana, a gente fazia 18 diárias por semana, a nossa equipe, e acabou reduzindo para uma, duas no máximo, porque a gente tinha muitas diárias fixas com idoso. De acordo com o IBGE, existem no Brasil mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos, sendo que 92% são mulheres. A categoria foi a segunda mais atingida no país pela pandemia. Perde apenas para o setor de alojamento e alimentação. De setembro a novembro de 2020, mais de um milhão e meio de postos de trabalho domésticos foram perdidos. Uma queda de quase 25% na comparação com o mesmo período de 2019. Crise financeira contribuiu, sim, para algumas dispensas. Mas a principal justificativa para não ter trabalhadoras domésticas em casa seria porque elas usam o transporte público. Muitos patrões alegam ter medo de que elas sejam contaminadas e levem a doença para eles. Esse advogado trabalhista diz que o zelo por parte do patrão não pode ser interpretado como preconceito. Eu tenho muita tranquilidade para dizer que se do lado de fora da casa ela tem meios adequados para se sentar quando ela está cansada, ela tem um banheiro para ela poder frequentar, ela tem um lugar adequado para ela se alimentar, eu sinceramente não vejo isso como objeto de preconceito, não. Eu vejo isso como cuidados, inclusive, recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Essa diretora de uma empresa de recrutamento de domésticas diz que realmente as exigências ficaram mais severas. Estamos com dificuldades em atender pedidos de clientes, pois as mesmas estão exigindo profissionais com condução própria, e nem todas têm. Isso tem dificuldade muito no nosso trabalho. Para manter o trabalho, foi preciso convencer os patrões redobrando os cuidados. Agora a gente leva álcool em gel, máscara sempre, né? Duas, três máscaras para poder trocar as máscaras, álcool em gel, álcool líquido para jogar no pé. A gente, assim, agora faz o serviço com mais cuidado, para manter a distância do cliente. Elas se sentem sobrecarregadas com a nova rotina, mesmo com menos clientes. E o fim do auxílio emergencial pode impactar ainda mais a categoria. Olha, a jornada de trabalho das domésticas, assim como qualquer trabalhador, é de 44 horas semanais. Essas 44 horas semanais vão ser distribuídas durante a semana, de acordo com a necessidade da família. Trabalhou mais que isso, você até pode ter um banco de horas. Mas a legislação das domésticas exige que pelo menos 40 horas semanais sejam pagas. Então a doméstica tem direito a receber horas extras. Essa hora extra tem um adicional de 50% se for dia de segunda a sábado e um adicional de 100%. Ou seja, ela recebe o dobro da hora dela normal se ela trabalhar domingo e feriado.